O Alvinegro da Vila de Romiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no Mastro é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Esta semana a gente vai aparecer muito aqui Hoje é um prazer trazer aqui com vocês o Allan Kardec Vai ficar com a gente aí durante um ano Até junho do ano que vem, final de junho do ano que vem Mais um dos reforços aí, solicitado pelo Muricy Um atleta que vem completar aí um grupo bastante vitorioso Um atleta que já tem experiência internacional, apesar de jovem 22 anos e artilheira Seja bem-vindo, Allan Por favor, Allan, está ligado, pode falar Não, liga, liga Isso, vamos lá Primeiramente, quero agradecer e dar o bom dia a todos vocês Agradecer por fazer parte desse grupo vitorioso Fiquei muito feliz Quando fiquei sabendo do interesse Então, a partir do momento que o meu empresário conversou comigo Eu mostrei total disponibilidade e vontade de vir para cá Fazer parte de um grupo vitorioso, um grupo jovem Que acabou de conquistar o título da América Que é muito importante no final do ano Ter o Mundial e o mais importante agora é o brasileiro Então é dar sequência, continuar esse trabalho bom Que vem sendo feito com muita seriedade e dedicação Você falou do Mundial Você falou Eu queria que você falasse O principal motivo para você vir para o Santos Foi a disputa no Mundial no final do ano E eu queria que você falasse um pouco da estrutura do clube também Eu acho que o principal motivo não foi o Mundial O Mundial em si é muito importante para todos nós Mas eu acho que a instituição e o clube São as coisas mais importantes nesse momento Por ser um clube vencedor, um clube jovem Que tem uma estrutura fantástica também Que hoje em dia não é fácil ver em outros lugares Então hoje eu posso viver em um centro de treinamento Com o nosso hotel, ter as nossas refeições Tudo de primeiro mundo Então eu fiquei muito feliz E também tinha amigos que estão aqui E também passaram por aqui Que me deram as informações Que me deixaram bem tranquilo O Kardec, o sonho de qualquer jogador brasileiro É jogar no futebol do exterior Jogar na Europa Por que você quis voltar? Olha, eu acho que a oportunidade que o Santos tem aqui hoje Com o elenco jovem Isso é muito importante até pela sua estrutura Então eu tive no Benfica Tive oportunidades no Benfica também Mas lá também eu tinha grandes concorrências Tinha outros jogadores também Como o Cardoso, que é um grande jogador E eu tenho idade olímpica Então eu também tenho o sonho de jogar as Olimpíadas E como eu disputei o Mundial Sub-20 Eu acho que eu tenho quantos sonhos Mas para isso eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar sério Forte durante o dia a dia Com o elenco jovem também Que isso pode me ajudar muito Alan, se a gente parar para pensar Você vai ter que, como dizem por aí Rebolar muito para arrumar um lugar nesse ataque Que teoricamente tem Neymar e Borges Como é que é isso? Eu acho que com o trabalho Primeiramente respeitando os companheiros que aqui estão Pois todos sabem das qualidades dele Neymar, jogador que está na seleção E está passando um excelente momento É um craque de bola O Borges também, por toda a história que teve São Paulo conquistou grandes títulos Então eu estou chegando para somar Não estou chegando para brigar com ninguém Eu também quero conquistar meu lugar Mas as coisas só se conquistam com o trabalho Se a gente falar em readaptação No futebol brasileiro Foi pouco tempo e tudo Se a gente falar em reabitação Reabilitação aqui no futebol brasileiro Como é que você vê As principais dificuldades que você vai encontrar Para voltar a encontrar o ritmo do futebol brasileiro? Eu pude acompanhar o ritmo Às vezes é um pouco diferente Mas eu acho que Pelo tempo que eu passei lá O que nós temos mais costume É com a grama molhada Porque a bola lá fica muito rápida O jogo fica muito mais dinâmico do que aqui Porque aqui a nossa temperatura Não chega a ter o frio que tem lá Não tem, às vezes, os campos todos molhados Então eu acho que Se tiver alguma dificuldade maior assim Que seja no campo Mas estou tranquilo também Vou treinar com o grupo durante esses dias Eu espero me readaptar o mais rápido possível Aqui Vendo o teu currículo Você conquistou alguns títulos em Portugal A gente pode falar que você foi mais feliz Em Portugal Do que no Brasil Quando você apareceu no Vasco E se isso é verdade Você espera mudar essa história Aqui no Santos? Olha, eu não procuro classificar assim Como minha felicidade maior Ter sido em Portugal Propriamente lá no Benfica Até porque eu tive uma história no Vasco Foram dez anos até chegar ao profissional E até a minha saída do profissional Foram dez anos de clube Então foram momentos de felicidade Foi o clube que me projetou Tive oportunidade também no Internacional Mas isso em curto tempo Porque logo teve a negociação para o Benfica Eu espero continuar com a alegria que eu tenho Hoje mais uma vez De poder estar aqui no Santos É uma grande equipe É uma grande instituição E dar sequência no meu trabalho Pois também passei bons momentos com a seleção sub-20 Infelizmente não conseguimos conquistar o Mundial Mas isso são coisas do futebol Então lá eu conquistei títulos No Vasco não consegui Nem no Internacional Então eu espero que aqui no Santos Eu possa conquistar títulos também É para isso que eu estou chegando Para ajudar, para somar E que continue essa alegria Que todos veem que tem o elenco do Santos Com jogadores jovens Trabalhantes, dedicando E alcançando os objetivos Isso é o mais importante O Alain O Muricy Ele diversas vezes citava aqui Que precisava de jogadores altos no Santos Ele achava o time titular muito baixo E você é grandalhão Você se considera um especialista em bolas aéreas? Se recorda mais ou menos Quantos gols você já fez de cabeça? E se em algum confronto contra o Muricy Se você chamou atenção por essa virtude? Você se recorda alguns confrontos Feitos contra times do Muricy Ramalho? Olha, agora sim Sinceramente eu não me recordo diretamente Eu sei que no meu começo no Vasco Eu fiz diversos gols de cabeça Então eu tenho uma facilidade Acho que eu tenho uma boa impulsão E uma estatura também que ajuda Então, mas diretamente eu não me recordo De ter feito gols Ou de ter criado algum problema assim Para o professor Muricy Mas espero que com essa característica minha De ter uma estatura um pouco maior Ter uma boa impulsão Um bom jogo aéreo Para que eu possa ajudar Para que eu venha somar aqui no Santos Alain, eu tenho duas perguntas Uma para você e uma para o Ney Para você primeiro Se uma possível dupla de ataque com o Neymar Se isso te empolgou para vir para o Santos E para o Ney Pandolfo Em relação ao contrato do Alain Ele vai ficar um ano por empréstimo No final disso O Santos tem alguma vantagem Para uma possível contratação do atleta? Nós temos a opção de compra no final de um ano Temos sim Então, isso em relação a jogar ao lado do Neymar É sempre um prazer Você ter jogador de qualidade Numa equipe jovem Isso é muito motivante Então, eu também joguei ao lado De grandes jogadores Como Romário, Edmundo Então, para mim Não será nenhuma novidade É um jogador que todos Têm vontade de jogar junto Pela alegria Pela mobilidade que tem Pelas qualidades que tem Mas não somente ele Mas em si pelo elenco Porque tem um elenco vitorioso Um elenco jovem De muita qualidade Você tira aí agora Três jogadores da seleção principal Que acabam de retornar Então, isso motiva muito Você poder jogar em uma equipe assim Alain Você se sente preparado para entrar Já no próximo jogo do Santos? Como é que você estava antes? Você estava na pré-temporada? Você estava de férias? É, eu participei da pré-temporada Praticamente toda do Benfica Onde eu me apresentei dia 22 de junho E treinei até agora dia 13 de julho Então, eu só saí da pré-temporada mesmo Para arrumar minhas coisas E vim para cá Mediante essa negociação com o Santos Então, pelo menos a parte aeróbica Eu já estou bem preparado Agora é mais a questão da adaptação mesmo Com o gramado Porque, como eu falei É um pouco mais seco Então, às vezes o jogo fica Um pouco menos dinâmico Então, espero que Com esses treinos No nosso dia a dia Eu posso me readaptar O mais rápido possível E poder estar disponível Já para a próxima partida E aí E aí Obrigado.